O que é o Gado de Itabira? A turma está aqui toda reunida. Rasec Costa. Então como é o nome do teu canal? Ani Barros Coisas do Sertão. Ani Barros Coisas do Sertão, gente. Se inscreva aí no canal dela, no canal do Rasec Costa Oficial. Patom, Vida na Roça e Cultura. Lá negro, canal Meu Jeito e Matudo. Olha aí, pessoal. Está animada aqui, chegando bastante gado hoje. Olha aí. Olha, estourão bonito. E eu vou lá para o outro lado para mostrar melhor para vocês. Olha aí. Olha aí, pessoal. O tourão vai descer aí agora. Olha lá. Olha aí, que tourão bonito. Olha aí. Olha aí. E vou lá para o outro lado mostrar para vocês. Esse gado lindo. Está chegando aí. Está chegando aí. Está chegando aí. Olha aí. Eu não sei quem ele quer fazer. É bi, só faltava essa A gente pôde assim Porque o quebrado Ele se arrumou Ele se arrumou ... Isso é muito importante ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . 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 Pessoal, mais gato desembarcando aí, gente. Aí ficou um espaço grande. Cuidado que o espaço tá grande. Seu pai pequeno, ele pulou. Olha aí, pessoal, mais um curralzinho. O gato tem disponível pra feira. Uma vaquinha leiteira ali com bezerrinho. Olha que lindeza, gente. Olha aí que uma boa, é riquíssima, ó. Aqui é o Pato Tonho do canal Vida na Roça e Cultura. O preço do gato você confere lá no canal Vida na Roça e Cultura, gente. Faz a pesquisa de preço aí, mostra aí o preço do gato. E vamos pra mais um curralzinho. Vamos achar mais novidado aqui diretamente da feira do lado de Itabira, gente. Olha as mercadorias que tem disponível pra feira de amanhã. Olha aí. Amém. E é isso aí pessoal, encerrando mais um vídeo aqui diretamente da Feira do Gado de Itabira, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comenta e compartilha aí com mais amigos. Tchau e até o próximo vídeo pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri